A nova atualização do Free Fire tá chegando e com ela aí, nova personagem que vai bater de frente aí com a Loki, beleza Tropinha? A nova personagem de Shiva tá chegando, novo Peta aí, Tigre, também vai tá chegando nessa próxima atualização E também rapaziada, o Despertar da Moco Tropinha E tem outras novidades aí da próxima atualização que eu vou tá comentando pra vocês, então simbora para o V Uma das grandes novidades Tropinha da próxima atualização vai ser o Despertar da Moco, né? E vou tá mostrando pra vocês o seguinte, qual vai ser a habilidade dela? Bom, quando o inimigo aí atingido se move, né? O tempo marcado será estendido em até segundos Bom Tropinha, a princípio, né? Temos 40 personagens atualmente no Free Fire E 3 deles aí já foram Despertar, que foram a Kelly, o Hayato e o Andrew Portanto agora a Moco vai ser Despertar, tá certo? Vai ser o quarto personagem a ser Despertar E portanto aí rapaziada, a habilidade dela vai trazer uma ampliação aí já da sua habilidade, né? Ou seja, através de fontes exclusivas, a habilidade da Moco no Despertar não será nova Mas sim uma ampliação aí da sua atual habilidade especial, tá certo Tropinha? Ou seja rapaziada, essa habilidade da Moco aí no Despertar vai consistir em adicionar um tempo aí maior de marcação nos inimigos, né? Então vai acrescentar mais segundos nos inimigos marcados, beleza rapaziada? A nova personagem aí Tiva no Free Fire foi vazada e eu vou estar explicando qual a habilidade dela pra vocês A nova personagem é uma cantora e música em ascensão A princípio, a sua habilidade aí consiste em criar um raio onde todos os seus amigos se beneficiam aí do seu poder Bom rapaziada, a habilidade dela é o seguinte Em um raio de alguns metros, nossos amigos aí recuperam HP por alguns segundos E seus amigos aí caídos, né? Pode se salvar sozinho Tropinha Então se você cair dentro do raio aí da personagem Você pode se salvar sozinho sem precisar aí desse equipamento Que eu tô mostrando pra vocês É o novo futuro, né? Que você se levanta sozinho no modo CS, por exemplo Então a habilidade dela é o seguinte Tropinha Você ficando dentro do raio dela Você caindo do chão, né? Você foi atingido e caiu Você pode se levantar sozinho Tropinha Então é uma habilidade muito apelão Já comenta aí se você gostou dessa habilidade Rapaziada, não sei não, mas essa habilidade aí vem Vem pra ser o meta do jogo Porque não tem condição, rapaziada Você se levantar sozinho Sem precisar aí desse equipamento novo futuro, né? Que você utiliza no modo CS Então essa habilidade dela, rapaziada Além de você ganhar HP Você vai conseguir aí se levantar sozinho, né? Se salvar sozinho dentro do raio da personagem Então já comenta aí, rapaziada Se você gostou dessa habilidade Se vocês aí aprovam ou não Ativa Tá bom, rapaziada? O novo personagem também Dimitri, rapaziada, tá chegando Ele é um engenheiro aí da tecnologia de som Mundialmente conhecido E a habilidade dele é o seguinte A velocidade de extração é aumentada em tanto por cento E dois de HP é restaurado dentro de um segundo Após ser puxado Rapaziada, eu não entendi essa habilidade desse personagem E vai lembrar, rapaziada Que todas essas informações aqui Ainda não é oficialmente Traduzido mesmo, tá certo? Porque quando o servidor avançado chegar Isso pode mudar Tudo pode mudar aqui, tá certo, tropinha? Mas Todas essas informações Estão aí dentro dos arquivos do servidor avançado, né? Porém, a galera ainda pode mudar Quando ela trazer oficialmente, né, rapaziada? Então Esses são os personagens que vai estar chegando Nessa próxima atualização Beleza, rapaziada? O novo pet está chegando também, tropinha E vai ser um tigre Tudo indica que seja um tigre, tá certo? E a habilidade dele é o seguinte Ele vai causar dano adicional Aos inimigos que estão em movimento Eita, rapaziada Então já comenta aí se você gostou dessa habilidade dele Eu gostei, rapaziada É um pet, né? Que vai ajudar você a arrancar mais dano dos seus inimigos Então você tendo uma combinação aí com esse pet E uma combinação de personagens muito apelão Você vai consequentemente aí Estar matando inimigos facilmente Beleza, rapaziada? Então já fique ciente Que a habilidade dele é o seguinte Dar dano adicional Aos inimigos que estão em movimento Beleza, rapaziada? Então já comenta aí Eu quero saber a opinião de vocês A respeito desse novo pet Que vai estar chegando É o pet aí tigre Tá bom, rapaziada? A nova incubadora está chegando também Nessa próxima atualização E será da MP5, tá bom? Vai ser aí com o tema de lava Tem a lava congelante Lava da selva Lava velha E metalava Beleza, rapaziada? Eu já falei pra vocês Que esse nome pode mudar Quando a Garena trazer oficialmente Beleza? Mas tá confirmado A nova incubadora Será da MP5, tropinha Então já comenta aí Se você gostou Dessa arma aí Dessa nova incubadora Eu gosto muito dessa arma, tropinha É uma das minhas favoritas Eu troquei ela pela MP40 Porque ela é muito top Beleza, rapaziada? Então a próxima incubadora Será da MP5, tropinha Nova arma evolutiva Será a FAMAS Beleza, rapaziada? Com o tema aí De rosto fantasma Tá certo? Aí não foi divulgado Não foi vazado, aliás O detalhe dessa FAMAS Como é que vai ser Mas tá confirmado A nova arma evolutiva Da próxima atualização agora Vai ser aí da FAMAS Então já comenta aí, tropinha Se você gostou Deixa o likezão E se você Comenta aí Que eu quero saber A opinião de vocês, beleza? Então eu quero saber Tudo a respeito aí Dessa próxima atualização Se você gostou Ou não Então confirmado Nova arma evolutiva É a FAMAS Beleza, tropinha? Bom, tropinha Nessa próxima atualização Também vai chegar A nova arma A T9 Beleza? Ela é muito parecida Com a Uzi Não tem muitas informações Sobre ela, rapaziada Eu acredito muito Que seja uma pistola Porém, assim que for divulgado Mais informações Vou estar trazendo pra vocês Por isso que é importante Tropinha Você se inscrever no canal Para não perder nada Beleza? Então A nova arma T9 Tá chegando Acredito muito Que seja uma pistola Pelo formato dela E tal E outra novidade Rapaziada A nova incubadora Que tá chegando Com essa temática aí Com essas roupas Eu não curti muito não Rapaziada Não curti de jeito nenhum Essa nova incubadora Achei muito estranho Mas tem gente que gosta Então já comenta aí Se você gostou Dessa incubadora aí Porque eu não gostei Infelizmente Essa é a minha opinião Não sei a de vocês Se vocês vão gostar Mas é com essa temática aí Beleza? Rapaziadinha Então Tropinha Esse era o vídeo Espero que você tenha gostado Deixa o likezão E se você não é de novo Não escreveu Essa é a hora de se inscrever Para estar ajudando Não custa nada Então Tamo junto É nóis E tchau Tchau rapaziada